Andréa Tchambit Nem sabe de onde eu venho, nem sabe dos meus empenhos Nem sabe que tô no corre, mesmo assim vou vivendo E assim sigo correndo Saiba que nóis tá no corre, não humilde O bang não para Tamo na cena do louco representando as quebradas Nem sabe de onde eu venho, nem sabe dos meus empenhos Nem sabe que tô no corre, mesmo assim vou vivendo E assim sigo correndo Saiba que nóis tá no corre, não humilde O bang não para Tamo na cena do louco representando as quebradas Mesmo roda onde eu venho, tem vários só no desempenho Talvez um talento ainda escondido na vida Chega ao seu momento Que é o tempo cruel, às vezes bem lento Pode pular pra parte do reconhecimento Então vai vendo neguinha que é assim A esperança nunca morre comigo, filhinho Ha! São 13 anos na busca da minha vitória Na trajetória nem sempre de glória Mas nóis incomoda quem conta a história Da onde eu vim, quem desiste antecipo o fim Mas quem tá afim, não proclama o que vai seguir Aqui é o do rap que segue na tese envolvida nas track Sempre estremece no trap que desce Estricando os grave, prepara a base que não é um teste Nem sabe de onde eu venho, nem sabe dos meus empenhos Nem sabe que tô no corre, mesmo assim vou vivendo E assim sigo correndo Saiba que nóis tá no corre, não humilde O bang não para Tamo na cena do louco representando as quebradas Nem sabe de onde eu venho, nem sabe dos meus empenhos Nem sabe que tô no corre, mesmo assim vou vivendo E assim sigo correndo Saiba que nóis tá no corre, não humilde O bang não para Tamo na cena do louco representando as quebradas De onde eu vim, cê é louco Os moleque de quebra do morro Tá no jogo buscando seu troco Tá tomando de assalto de novo Ligas do crime pra fechar Tá ligado o vagabundo que vai constar Somos peso da norte, nóis que tá Cê pensou que na rima meu flow ia acabar No sangue é senzala, os pretos não param Somos de carnes e osso Já sofri, já sou ritor Aqui pra provar que na certa nós vamos pro pódio Às vezes te confesso dá ódio Nesse mundo tudo é negócio Meu país enriquece, nós temos o ouro Nós somos donos do petróleo Nas estrada não para, fiquem na bala Certo tu tá, não se cala O mundo tá uma farsa, várias desgraças Mas sobreviva meu chapa 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 Nem sabe de onde eu venho, nem sabe dos meus empenhos Nem sabe que tô no corre Mesmo assim vou vivendo E assim sigo correndo Saiba que nóis tá no corre, não humilde O bang não para Tamo na cena do louco Representando as quebradas Nem sabe de onde eu venho, nem sabe dos meus empenhos Nem sabe que tô no corre Mesmo assim vou vivendo E assim sigo correndo Saiba que nóis tá no corre, não humilde O bang não para Tamo na cena do louco Representando as quebradas O resiliency do louco U拉 todo O favor 함 Saiba que toас Saiba que tocat Saiba que to pra Saiba que tocat Saiba que tocat Saiba que tocat Saiba que tocat